Você acompanha através das imagens os materiais apreendidos pelos militares da 158 CIA, 24 papelotes de cocaína e também R$ 240 em dinheiro. Trabalho realizado através do Disque Denúncia Unificado, os policiais foi possível chegar à apreensão de três menores, ali na rua Curitiba, no bairro Tibere. O local já era conhecido pelos militares por ter várias denúncias de tráfico, né? Então hoje a gente deslocou de postos de informações e deparou com três adolescentes na prática do tráfico. Ao perceberem que iam ser abordados, eles jogaram em cima do telhado de uma residência ao lado uma blusa. A gente verificou no telhado lá, encontrou 24 papelotes de cocaína, substância semelhante à cocaína, R$ 240 em dinheiro trocado, proveniente da venda dos entorpecentes, né? E diante dos fatos a gente encaminhou o material e os adolescentes apreendidos aqui para a 16ª. Mais uma vez aí a patrulha de operações da 158 CIA dando resposta à população. É, a gente tem que ressaltar que é graças à população que a gente consegue obter resultados positivos, né? Ela denuncia, a gente investiga, corre atrás e consegue ter um bom trabalho aí, realizar um bom trabalho. Esses adolescentes que se encontram agora apreendidos, possuem passagem pelo sistema Copom? Tem um lá que possui mais de cinco passagens lá pela reincidência em tráfico de drogas e crimes afins. A atenção de vocês é que, mais uma vez, menores sendo utilizados aí na prática desse delito. Elas utilizam a brecha da nossa lei, né? Deixa de punir o maior, né? Em decorrência da ação do menor. Então eles colocam, recrutam esses adolescentes, até crianças mesmo, para o tráfico, para não serem punidos no lugar deles. Os menores já foram entregues, já a presença do delegado de plantão e nossa equipe mostrando aí mais uma realidade da cidade de Uberlândia.